Leonardo Gonçalves volta com a gente, me dá as imagens da agressão. Uma frentista, uma mulher, denuncia que foi agredida por um casal enquanto ela trabalhava no posto de combustível. O Leonardo Gonçalves tem todos os detalhes da história, Léo. Pois é, Branquinho, parabéns pra você também, né? Agora, voltando aqui ao caso da frentista, essa agressão foi ontem à noite em um posto de combustíveis de um supermercado que fica na T9, aqui em Goiânia. Eu estou com ela aqui e ela tá com muito medo, ela tá abalada, ela tá com lesões atrás da orelha, ela tem medo de tudo que aconteceu, por isso a gente não vai identificar, mas ela me mostrou lesões atrás da orelha onde ela levou socos dos dois lados e, além disso, ela levou até um chute. Essa imagem que a gente vê aí foi feita por uma cliente que estava chegando no posto pra abastecer, no momento, então, em que acontece a confusão e ela leva o chute desse covarde aí que aparece na imagem. Me conta tudo, o que aconteceu, como que esse casal chegou no posto, o que eles pediram, como que aconteceu tudo? Eu tava trabalhando, deu de meio de 40, e aí já era, faltava 30 minutos pra mim sair do serviço, que eu saia às 9, e aí chegou, a fila tava muito grande, e eu fui pra bomba pra abastecer ela. Aí eu falei, oi, boa noite, tudo bem? Ela falou assim, 40 reais de etanol. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, coloquei o etanol pra ela e fui atender outra bomba. No que eu voltei pra entregar o cartão, vendo o nervoso dela, o jeito que ela já tava, resolvi entregar o cartão pro marido dela. Entreguei, coloquei a mão dentro do carro, entreguei o cartão pro marido dela. Aí ela já começou a me insultar com palavrões, me xingou de várias coisas, né? Que eu tenho até vergonha de falar, porque eu tô muito envergonhada. E aí eu peguei e falei assim, gente, isso é uma injustiça, porque é ele que tá me agredindo, isso é uma violência contra a mulher. E aí eu peguei meu celular, que eu não conseguia pegar com a caneta, eu fui, peguei meu celular, eu fui com o celular só pra tirar a foto da placa dela, ela já desceu do carro, me deu um soco, ela me deu um soco do lado, ele me deu um soco do outro, e começou a me chutar, me dar chute, na camisa do meu uniforme, tem a marca do tênis dele, ela falou que ia voltar pra, em casa, ela ia em casa pegar uma arma e voltar pra me matar, que ia esperar eu sair de lá pra me matar. E hoje, eles já foram no posto de novo, atrás de mim, pra me matar, e eu tô sofrendo ameaças diárias, eu não tenho coragem de sair de casa mais, não tô tendo nenhum tipo de assistência por parte da empresa, nenhuma, não quiseram me acompanhar na delegacia, ninguém da empresa, nem os advogados, nada, ainda correndo o risco de perder o emprego. Falaram que eu poderia estar voltando hoje, pro serviço, que isso era normal, que já tinha acontecido outras vezes, que era normal, que era só uma briga de momento, e que eu poderia ficar tranquila, ou então, se eu aceitar, eu vou ser transferida, eu não quero ser transferida, eu quero sair de lá, eu não quero voltar lá mais, porque eu estou traumatizada, tô dando crise de ansiedade, tô com tontura, tô toda machucada, minhas costas machucadas, eu fiz cirurgia tem pouco tempo, levei chute na minha cirurgia, tô com calombo na cabeça, caroço na cabeça, de machucado, eu mostrei até pro rapaz aqui, e assim, tô muito amada com toda a situação, e ver a crueldade do ser humano. E o medo, tanto da violência dessa mulher, quanto do companheiro dela, o covarde, chegou a dar um chute nas suas costas ali, e a gente percebe que os clientes, e também as colegas de trabalho, tentaram apartar ali, aquela confusão, e fica esse medo de voltar a trabalhar agora, já que ela teria ameaçado você, que iria em casa pegar a arma, e voltar pra cometer um crime. Sim, muita. E assim, os clientes que presenciaram tudo, eles se solidariedaram comigo, e tem me mandado mensagem, se disponibilizando, a depor, porque eles presenciaram todos os fatos, entendeu? Tudo que aconteceu. Eu não tenho coragem de voltar, porque se ela não fazer nada, ela pode muito bem mandar, eles, os dois, pode mandar alguém lá, fazer uma coisa comigo. Eu não tenho coragem de voltar pra lá, não me sinto segura, eu não tô me sentindo segura, nem na minha própria casa. tô tendo alucinação, tô com muito medo mesmo, tô muito abalada. Pois é, uma situação muito complicada aí, Branquinho, inclusive, ela não quer aparecer por medo da violência, desses dois, desse casal aí, que a gente viu nas imagens aí, que as próprias clientes, que estavam na fila ali, pra abastecer no posto de combustíveis, elas filmaram e mandaram essas imagens depois, e até solidarizaram aí, com a frentista. Agora, ela tá com medo de voltar a trabalhar, e o pior acontecer, ela já registrou um boletim de ocorrência, passou também pelo exame pericial, o exame lá no IML, para fazer o corpo de delito, e esse caso deve seguir, tanto é que ela deve ir, a dia amanhã, prestar depoimento, por causa desse caso, que aconteceu ontem à noite, aqui na capital. Muito grave, no local de trabalho, dê todo o apoio a ela, e dê que estamos à disposição, pra qualquer ajuda. Daqui a pouco a gente volta, Léo, brigadão, meu irmão.